Como é que o meio espírita em particular deveria agir em vista dessas informações? Eu acho, sinceramente, que são informações muito relevantes, relevantes no sentido de esclarecimento público. E da fonte? E da fonte. A fonte já está configurada, já está consagrada. O Chico Xavier hoje é uma unanimidade nacional no sentido do bem, um representante do bem, do amor, da palavra de Jesus, amado e querido, não só por nós espíritas, mas por católicos, por elementos de outras religiões e até mesmo por chamados agnósticos. É verdade. Eu mesmo, na minha família, tenho todos eles e todos admiram o Chico. Então, nesse ponto particular, eu acho que a fala dele, a profecia dele, tem um sentido muito profundo. E nós, nas nossas casas espíritas, temos a nossa responsabilidade. Certo. A responsabilidade de alertar. Por quê? Cabe, no fundo, cabe a nós mesmos. É aquela frase de Jesus, a cada um será dado segundo as suas próprias obras, não é? Então, nós vamos atingir o melhor caminho se nós optarmos individualmente pela melhor hipótese. A hipótese da paz, da concórdia e da união. Nós, como espíritas, temos obrigações perante a nossa vida comunitária. obrigações de solidariedade, de fraternidade, de apoio aos que mais sofrem, não é? Tentando tirá-los do sofrimento, da angústia, da dor, oferecendo a eles a visão da vida mais alta, da imortalidade, da consolação espiritual que a doutrina espírita traz para nós. E temos também que pensar que a pior hipótese será muito dolorosa, não é? O próprio Chico disse, se, com a melhor hipótese, nós chegaríamos ao mundo de regeneração em 2057, se a humanidade optar pela guerra e nós vivenciarmos todas essas tragédias coletivas, situadas na pior das hipóteses, o mundo de regeneração não chega tão cedo. Porque nós teremos que reconstruir as nossas sociedades, as nossas relações sociais. E vai haver muito sofrimento. E o sofrimento será gigantesco. Ele chegou a falar na desencarnação de dois terços da humanidade. É muita gente que vai perecer, não é? E essa comunidade, grande maioria dessa comunidade, estaria sendo desviada para mundos ainda mais atrasados, mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, onde eles recomeçariam o seu processo evolutivo. E até a terra, aqueles que herdassem a terra, os mansos e os pacíficos, ainda precisariam, segundo Chico Xavier, de mil anos. Porque ele dizia assim, gente, nós não podemos esquecer que o terceiro milênio termina no ano 3.000. É. Então, a regeneração demorará muito para chegar se a humanidade optar pela pior hipótese. Ela só vai se completar no ano 3.000. Então, de qualquer maneira, na melhor ou na pior das hipóteses, espíritos já estão fazendo a migração para outro planeta. Exato. Como seria, qual seria o nome desse planeta? O Chico fazia menção que o maior deles chamava-se Quirom, ou chama-se Quirom. Eu não sei como escreve isso, se é com K ou com Q, mas era o nome que o Chico dava. E ele dizia que era também um planeta guiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que interessante. Que haveria de receber essa leva de imigrantes espirituais, vamos dizer assim, degredados da Terra, para um ambiente mais inóspito, de maior dificuldade, no mundo primitivo, mas para que eles pudessem também colaborar com o progresso desse mundo. Saindo esse mundo do ponto primitivo para mundo de expiações e de provas. Isso, porque os recalcitrantes, aqueles que realmente não querem o progresso, nós sabemos, já estão sendo levados para outro lugar. Agora, isso seria feito pacificamente na primeira hipótese. Na primeira hipótese, seria mais brando. Seria mais brando e, é claro, um número menor de pessoas seria transposta, ou seria levada para esse outro planeta, ficando um número maior de pessoas aqui, porque optaram pela paz, pelo equilíbrio, pelo amor, não é? É. Então... Tudo em suma se resume à nossa escolha. Isso. Não é? Então, eu gostaria que você nos deixasse uma palavra final, depois que a gente viu todos esses panoramas, que analisou tantos assuntos. Diga alguma coisa aos nossos telespectadores sobre isso. Pois não, Marlene. É com muita alegria que a gente está aqui, dando essa notícia a todos vocês, notícia de Chico Xavier, nosso amado médium e amigo. E lembrando aquela frase que o próprio Chico dizia, que era a mais importante de toda a história da humanidade. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a qual nós deveríamos nos amar uns aos outros, segundo Ele nos amou, como Ele nos amou. E conforme o Chico mesmo dizia, não é qualquer amor, é segundo o amor do Cristo, porque este é o melhor caminho, o caminho da paz, da concórdia, da união, para a elevação espiritual de todos nós, sob a direção do Cristo. E nós estamos aqui rogando ao Senhor que nós todos escolhamos a melhor hipótese, que nós todos tenhamos um tempo de paz, de alegria, de esperança, de amor. E que possamos, com o coração manso, pacífico, todos reunidos, herdar a terra. Essa nova terra, nós falamos aqui. A terra da promissão, a terra da esperança, a terra que será renovada e principalmente transformada para melhor, e seguindo sempre, é claro, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. e fazemos nossas as palavras finais do Geraldinho, que nós possamos ter esse amor, o amor do Cristo em nossos corações, para termos esse mundo de paz, de bonança e esperança, que todos nós sonhamos para a humanidade.